Mais de 70 mil gaúchos ainda não sacaram o PIS-PASEP ano base 2014. O prazo para retirar o benefício correspondente a um salário mínimo termina no dia 30 de dezembro. Esta é a terceira vez que o prazo para sacar o benefício é prorrogado. Até agora, dos 94 mil gaúchos que têm direito ao PIS-PASEP, apenas 22 mil resgataram o abono salarial de R$ 880. Entre eles, o vigilante Marcos, que honrou um importante compromisso. Eu chequei em fevereiro. Em fevereiro? E o que tu fez com esse dinheirinho? Guardou, aplicou? Paguei pensão. Já o Gary Clayton não sabe se tem direito ao benefício. Não sei, eu acho que tem. Tu acha que tem e não tem curiosidade de saber se vai pegar um dinheirinho? Eu tinha, agora falaram que não tem mais. O abono salarial é um direito do trabalhador inscrito no PIS-PASEP por pelo menos cinco anos. Cerca de 49 mil pessoas no Estado podem receber o valor através da Caixa Econômica Federal. Quem tem direito são os trabalhadores que se cadastraram no PIS até 2010 e tiveram vínculo na empresa por pelo menos 30 dias em 2014, tendo recebido no máximo até dois salários mínimos em média. Quem não retirar o benefício até o prazo limite perde o direito e o recurso volta para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Consultas sobre o PIS-PASEP podem ser feitas pelo site ou telefone da Caixa. Clayton vai atrás das informações e já sabe até o que faria com o dinheiro. Se é sincero, eu compraria uma TV. Claro, porque a TV é a principal, né? Com esses negócios agora de TV digital.